salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de jurassic park operation genesis é galera a série que vocês tanto pediram uma série que fez muito sucesso aqui no canal está para voltar agora nessas férias loucas de fim de ano de 2015 para alegrar a vida de vocês brasileiros tão sofridos né bom muita gente pediu para mim continuar ela aquela série antiga que acabou e muita gente ficou chateado porque a gente não pegou espino e entre outras coisas certo então vamos jogar de novo jurassic park é o preixão genesis eu tava afim de jogar porque agora eu sei jogar mesma forma que aconteceu com o series skyline que eu joguei a primeira temporada e aí logo em seguida já fiz a segunda porque eu tava afim e tinha aprendido jogar agora eu sei jogar esse jogo então vai ser muito mais legal eu coloquei algumas configurações para aumentar o limite de coisas que a gente pode pôr no mapa mas ainda falta colocar mais algumas ainda que tem muitas limitações esse jogo coloquei vários mods de texturas de dinossauros e dos itens e tudo mais enfim vão indo para o jogo e aí eu vou explicando beleza hellooo o próximo ilha vamos escolher uma ilha para de falar Ah, ele não vai parar Ele não vai parar de falar Deixa eu ver Quero uma com poucas montanhas Ae, bem poucas Assim Mas Não estão tantos rios Hum, ali tem muito rio ainda Perde um bom pedaço Deixa eu ver Nossa, tem um rio muito grande Aqui ó, essa daqui é legal Essa daqui não tem muito rio no meio E a gente não perde, e não tem quase nada de montanha Certo, vamos começar aqui Árvores, tá no Forma, que forma é essa aqui? Ah, vamos aumentar um pouquinho É, deixa aqui assim mesmo E rios, né O rios que tá Tá muito, mas tá bom assim Isso Ué Não, deixa montanha Pelo menos tem uma montanha, né Vamos começar Beleza galera, começamos aqui Certo, novamente aqui Estamos com aquela jogabilidade Que eu detestei Detestei na primeira série Mas, olha agora galera Olha como tá bonito esse treco Olha como tá Coisa linda, cara Tem vários mods de gráfico Mods que adicionam texturas nos dinossauros Melhor as texturas A grama também Olha essa grama, cara Nossa, essa grama tá melhor que muito jogo tipo A Você entendeu? E... Deixa eu ver A água também, ó Tá linda, ó Cheio de efeito Muito realista Muito bonito Certo? E os dinossauros também Deixa eu fazer aqui, ó Os dinossauros também Como eu podia deixar de ser Estão muito, muito bonitos Vocês vão ver Logo, logo A gente vai fazer a nossa entrada Aqui, aqui mesmo Certo? Ahn... Deixa eu ver Vamos lá Vamos fazer um parquezinho aqui Bem rapidinho Não é aqui Ahn... Também não é aqui Onde é que é mesmo? E olha que eu falei que saiu jogar, hein Hihihi Ai, caraca Vou botar bem aqui Beleza Ó, galera Olha como tá lindo esse treco Todo em alta definição Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa Nossa, cara Vou até bater uma foto aqui Boniteca Olha que coisa linda, cara Hã? Fala se não tá bonita E aqui a gente vai ter Essa aqui é a nossa entrada A gente vai ter Deixa eu virar pra lá Pra eu enxergar Pra onde é que a gente tá indo, né? Porque essa câmera aqui Ela é maluca Olha... Ó... Ali já tem um riozinho Hum... Esse riozinho vai ser legal A gente vai fazer Uns caminhos pra cá, então Isso Vou pegar esse... Esse negócio aqui Vou colocar ele aqui Uhum... Colocar ele aqui E subir Pra cá Boa! Eu fiz várias modificações Várias e várias Certo? Que eu acho que a gente já pode Até pôr bem aqui Que aqui a gente já vai botar A primeira... A primeira cela É... Pra gente ter um urbívorozinho aí Eu fiz aqui um caminhãozinho Porque esse caminhãozinho a gente vai fazer Várias coisas legais desse lado aqui Depois a gente pode puxar pra cá também Aí... O objetivo desse parque É... Dessa série É fazer um parque bem bonito Bem bonito mesmo Tá? Eu vou tentar Mexer nas configurações Pra... Cortar as limitações Pra gente conseguir Colocar muita coisa Colocar o que a gente quiser, cara Colocar muita, muita coisa Que eu quero colocar Aqui Isso aqui vai dar uma prejudicada Vamos pegar esse laguinho aqui Aqui... Belezinha Vamos ver Aí... Fechou Pronto Temos a nossa primeira cela Coloquei um pouquinho mais de valor ali Pra começar O... O jogo, né? Pra gente poder... Isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser um perigo tão grande Como o vinhão do furacão Eu não quero nem ver O negócio na água aí Perigo até os bichos tomarem choque Mas... Enfim Se dá... Se é permitido eu fazer na água Então vamos fazer, né? Ah... Essa incubadora Deixa eu virar ela pra cá Ela vai ficar de costa pra galera? Não... Boa ideia, não Vamos deixar... É... Deixa ela aqui mesmo Deixa ela aqui mesmo Deixa ela aqui mesmo Dessa vez eu vou projetar tudo certinho Não sei se eu vou conseguir Da mesma forma que eu falei Do Sirius Skyline Que ia projetar a cidade perfeita Vocês viram que deu, né? Olha lá Pelo menos bonito Eu pretendo deixar esse parque Olha lá Que legal E aqui a gente já vai ter Deixa eu ver Deixa eu pôr um alimentador De... Ambívoro Bem aqui Mais ou menos Né? E a gente vai colocar também Um negócio pra galera ver Cadê? É... Aqui Onde é que é? Onde é que é? Incubadora Cerca Vigia Deixa eu pôr aqui Tem que pôr grudado? Não lembro É grudado É... Beleza E pôr um outro Aqui Isso Eu lembro que vocês tinham que falar Vocês falavam que era pra colocar Emoções de brincadeiras, né? Nos herbívoros De brincadeiras E... Olha como ficou bonito isso aqui, cara Nossa Que brincadeira Olha como tá bonito esse treco, velho Nossa Tá muito lindo, cara Esse jogo tá muito, muito bonito mesmo Vamos colocar nosso dinossauro pra nascer Eu quero dinossauro Olha lá que legal Olha lá que legal Tenontossauro E o Ouranossauro Grandes herbívoros Tem que tomar cuidado aqui, galera Se aparecer um dinossauro que não tem textura A gente não pode pôr não Porque tá bugado Vamos colocar esse aqui, que é bonito Então Great É lógico Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui o nosso primeiro dino Olha que beleza Aqui Tá aqui então Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Aqui Você tem que produzir um dinossauro antes de poder abrir o parque Ué, mas... Ah, então vamos esperar Vamos esperar Vamos colocar aqui umas lojinhas De hambúrgueres Porque sabe como é que é, né? Aqui Uma a outra Aqui Essas lojas quando tiver furacão Vocês sabem pra onde que elas vai, né? Não quero nem ver, cara E o Banerowski Bem no meio mesmo Hummm Então... Ah, cara Não vai caber Deixa eu fechar Deixa eu fechar Deixa eu fechar Deixa eu fechar Não, esse aqui não Esse aqui Pega Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês o dinossauro já Calma Aê Aê Magnífico dinossauro É isso aí, é isso aí É isso aí que eu quero Magníficos dinossauros Vou pôr de frente pra cá Vamos ver aqui Aqui, ó Aê, boa Aí fica duas lojinhas, uma de frente pra outra E um banheirinho Ela tá com essa textura diferente porque esses negócios aqui são de outro mod E naquele outro mod, o chão é desse jeito aqui Só que o tutorial que eu vi mandava instalar esse outro chão Que é o mesmo chão clássico só que em HD Então, não vou fugir do tutorial porque sabe como é que é, né? Quando você foge do tutorial é perigoso Ó, galera Ó as texturas como que tá Olha como é que tá bonito esses bichos Fala aí Fala aí Olha como tá bonito esses bichos Deixa eu rodar aqui Batei outra fotinha Olha como tá coisa linda, cara Ó Né? Tá muito bonito, galera Caraca, velho Nossa, eu tô empolgado Tô empolgado Tô com Tô Tô com o pressentimento que essa série aqui vai ser da hora Certo? Ó, eu comecei aqui assim Porque aqui a gente vai colocar alguns serviços Eu tô fazendo perto da água porque essa água é muito bonita, cara Eu quero ficar olhando pra ela o tempo todo Hihihi Mas eu tô com medo que a hora que vem é o bicho O bicho vindo, velho Você sabe como é que vai acontecer O que vai acontecer, né? O que é isso aqui? Prepararam? Prepararam o terreiro? Ah, não É... Vamos colocar umas árvores aqui É... Beleza Aqui Aqui Muita gente vai falar Cara, põe uma cela só pros herbívoros Não, galera Nesse mapa aqui Eu quero fazer várias coisas legais Várias coisas legais e várias coisas diferentes Fazer celas diferentes Fazer um parque bem legal Tá? Não quero fazer aquele parquezinho Velho mirrado Que a gente fez na primeira temporada Que eu não sabia jogar Tá? Eu quero fazer um parque bolado Certo? Se eu vou conseguir Não sei Qualquer coisa Lá pro final da série A gente vai estar com dinheiro sobrando A gente passa um aperto agora Mas lá pro final da série A gente consegue É... Vamos aberto É isso aí O parque está aberto Lá pro final Lá pro final lá da série A gente A gente consegue O que a gente quer Deixa eu pôr aqui Message do Dr. Grand E... 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 E aqui Mas é só mais um Pronto Agora vamos pôr os serviços Que a gente precisa pôr, né? Os Rangers Sempre é bom pôr os Rangers Vamos pôr logo aqui na entrada Message do Parque Wardens Aqui na entrada Aqui na entrada aqui Eu vou botar esse serviço aqui Que é importantíssimo Deixa eu virar ele pra cá Isso Pronto Pronto Beleza 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 Agora só alegria galera Nossos agentes do mercado de fósseis Vamos ir pra lá Tem fósseis pra gente comprar aqui Mas eu não quero É... Vamos ir pra lá Ó A gente pode pôr equipe de escavações Já pra começar a escavar Eu coloquei aqui Algumas... Alguns números aqui Essas equipes disponíveis Elas começam com 3 Mas conforme a gente vai crescendo Elas vão chegando até 9, tá? Eu não coloquei 9 logo de cara Porque aí ia perder um pouco da graça Um pouco do desafio Né? Aí é meio sem graça Vamos nas vacinas De raiva De no gripe De no gripe Acho que andas... Se eu não me engano De no gripe andas pior Vai de raiva Não é Envenenamento 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 também é sinistro A nossa citação de Ranger será um ótimo complemento Tá? Vamos lá E para Não, já tá aqui já Já tá aqui já Beleza Então é isso galera Primeiro episódio de hoje Já começou bem Já começou aqui fazendo as coisinhas Aqui ó Olhador Vigia Não era isso É isso aqui que eu quero Vou colocar outra lojinha aqui Só para fechar aqui Certo? Quando ficar esse buraco E a gente vai começar aí A mexer Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Acompanhamento E a gente vai começar a série nova Que vai rolar Nas férias Ok galera? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Da Da surpresa Da novidade Espero que conto com o apoio de todos vocês E vamos que vamos Beleza? Essa série aqui Eu vou tentar pegar o maior número de dinossauros legais Que a gente Puder Beleza? Vamos fazer o outro já Vamos fazer o do outro agora É isso aí Certo galera? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram bora dar like Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Um grande abraço Um grande abraço a todos Valeu Tchau 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 Tchau